Com 22, a lapada é forte Aqui a lapada é forte Pois se quiser ainda dá tempo de pular Porque esse ano a madeira vai entrar Prepara a mala, prepara o coração Que esse ano tem lapada e babão Tu tá nervoso, tá tremendo porque Já tá sabendo que não vai se eleger Fortaleza já sabe como é Esse ano é lapada do André Tu sabe que eu vou votar no 22 Eu sei que tu também vai votar 22 Eu sei que a tua mãe vota 22 Fortaleza toda vai votar no 22 Janguruçu vota 22 E o Bom Jardim vota 22 E a Mersejana vota 22 E o Pirambo também vai votar 22 A Maraponga vota 22 E o Barroso vota 22 Conjunto Ceará vota 22 E a Aldeota também vota 22 Gini e Baú vota 22 E o Montese vota 22 A Parqueilândia vota 22 Toda Fortaleza vai votar no 22 Babão 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 Esse ano só vai dar André Pula pro lado de caca ainda dá tempo É 22 Pois se quiser ainda dá tempo de pular Porque esse ano a madeira vai entrar Prepara a mala, prepara o coração Que esse ano tem lapada e babão Tu tá nervoso, tá tremendo porque Já tá sabendo que não vai se eleger Fortaleza já sabe como é Esse ano é lapada do André Tu sabe que eu vou votar no 22 Eu sei que tu também vai votar 22 Eu sei que a tua mãe vota 22 Fortaleza toda vai votar no 22 Canidezinho vota 22 E o Mondubim vota 22 Tarra do Ceará vota 22 E o Passaré também vai votar 22 A Parangaba vota 22 E o Curió vota 22 Bairro de Fátima vota 22 E o Pici também vai votar 22 Granja, Portugal vota 22 E o Siqueira vota 22 A Herolândia vota 22 Toda Fortaleza vai votar no 22 Ei macho, eu vou falar de novo Pula pra cá que ainda dá tempo Esse ano só vai dar André Ei babão, se prepara pra lapada do 22 Aqui a lapada é forte No 22 a lapada é forte